A gente tem uma reportagem, uma série, na verdade, de reportagens, e uma delas, ela coloca o seu pai como um dos personagens. A gente vai rodar pra você dar uma olhadinha. Pai, avô, professor, treinador, idealista. João Sena hoje festeja o caminho percorrido. O futebol é que saiu perdendo. E a marcha ganhou esse grande presente, que é ter um cu. O Caio é um presente de Deus. E eu posso avaliar qual é o valor de eu ter um atleta nesse nível dentro de casa. É só Deus. Quando você ganhou a medalha e a gente rodou essa matéria, a gente falou como estará ele agora, como estará o seu pai agora. Eu acho que isso tem um peso pra ele, assim. Esse legado mesmo, esportivo, pro filho, do filho pro país, mas o legado de vocês pra região de vocês, pro projeto de vocês, enfim. Por isso que eu falei aqui no começo que é uma medalha cheia de significados. Valeria um programa inteiro pra falar dela, mas é muito especial ver isso. Acho que é um motivo de orgulho pra você também, como é pra ele. Eu fico sem palavras porque eu era um menino que tava muito trabalho na escola e ele me chamava muito pras aulas de educação física dele na escola. E eu falava, poxa, se todo professor que eu estivesse fosse igual meu pai, eu tava feito. Porque era o meu sonho ser aluno dele. E aí diz o destino que ele fosse meu treinador. E às vezes ele chegava em casa chorando que um atleta abandonou ele. Ele usa essa palavra. Ah, o atleta me abandonou. Foi pra São Paulo, foi tentar condições melhores. Poxa, esse menino peguei, não tinha nem o que comer e agora me abandonou. Teve um atleta que abandonou ele na Olimpíada. Ele usava essa palavra, abandonou. E eu, quando eu me tornei atleta dele, lá em Toronto, quando eu ganhei a medalha, eu falei, rapaz, Deus quis que eu fosse ser um atleta porque eu vou provar que o seu treinamento é bom. Eu vou ser o guardião dele. E eu tenho certeza que eu não vou te abandonar. E quando eu passei, além de chegada, eu pude falar, nós somos medalhistas olímpicos. Eu não sei a imagem que eu tô no pódio, eu mostro a medalha e aponto. É pra ele. Essa medalha que eu sonhei, que nós sonhamos, é sua. Então, eu fico feliz de poder fazer parte desse projeto deles. Por isso que eu falei, o cara é de paraquedas no projeto deles, a gente atende 300 crianças, cara. E meu pai sempre foi prioridade pro projeto. Sempre foi a prioridade pro projeto. E minha mãe falava, não vai ser fácil vocês crescerem porque vocês vão ter que entender isso, seu pai. é a loucura dele. Por favor, não achem que ele tá abandonando vocês. Tem pessoas que precisam dele. E a gente cresceu com isso. E hoje a gente poder falar assim, ó, isso aqui talvez vai alimentar mais o seu projeto. Pra mim é um sonho realizado. Porque eu sempre acreditei no trabalho dele. Porque ele sempre falou, cara, eu gosto de revelar o atleta e ir até o ápice dele. Eu não gosto de pegar pronto. Ele só fez isso com o filho. Só fez isso com o filho. Ele 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 só fez isso com o filho.